Olha, agora a gente vai falar de um assunto que é preocupante, tá? Uma em cada cinco pessoas está obesa aqui no Brasil. Essa informação aí que eu tô mostrando pra vocês é um levantamento, gente, que foi feito pela Fundação Getúlio Vargas. O problema é que o SUS até oferece aquela cirurgia bariátrica pra esses pacientes, só que a espera é muito longa e é isso que a gente vai ver agora na reportagem. Rodou. Pra sair de casa e voltar, a escada é sempre um obstáculo. O serviço doméstico também é um esforço difícil pra quem não consegue ficar muito tempo em pé. É lavar a louça, eu lavo por etapa, lavo uma coisa, sento, descanso, porque sinto dor nas pernas, mais nos joelhos e dor na região da lombar. Foi depois da gravidez do segundo filho que a Marli começou a ganhar peso. Eu sempre fui gordinha, só que gordinha natural, não obesa como eu estou hoje. Houve os problemas emocionais, entre os problemas de hormônio, como se diz um carro sem freio, ladeira abaixo. Hoje ela está com 175 quilos, desempregada, costura pra fora e tenta sustentar sozinha três filhos. De acordo com uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, divulgada hoje, uma em cada cinco pessoas aqui no país está obesa. E se o número de casos continuar crescendo no ritmo atual, em 2030, um em cada quatro brasileiros vai sofrer com a doença. A idade, as condições econômicas e a falta de atividade física são os principais fatores da obesidade no Brasil. Nos casos de obesidade mais severa, a cirurgia bariátrica é feita no Sistema Único de Saúde. Mas a espera na fila pode ser longa. Especialistas dizem que o SUS deveria oferecer outros tratamentos quando os pacientes ainda não chegaram à condição mais grave, justamente para evitar a evolução da doença. Se você consegue tratar os pacientes menos graves, com obesidade menos severa, você impede que esses pacientes, ou pelo menos tenta impedir, que esses pacientes cheguem à obesidade mais grave, que é quando eles vão precisar da cirurgia para ter um tratamento mais eficaz. Para a Marli, o caminho agora é a cirurgia no SUS. A esperança de viver com mais saúde. Ai, para mim, a qualidade de vida com os meus filhos. Sair com eles de forma mais tranquila, que eu não me sinta tão ofegante. Poder sair de casa. Que sufoco, né, gente? A vida da pessoa obesa não é nada fácil. Aí você imagina só, para vocês terem noção, essa cirurgia, aí a cirurgia bariátrica em um hospital, feito em um hospital particular, feita na rede particular, ela custa entre 20, 40, 50 mil reais. E sem falar que a pessoa tem que fazer todo um procedimento antes, tem que perder vários quilos antes de passar pela cirurgia. E aí você imagina só pelo SUS, para quem não tem condição, e acaba tendo que esperar durante todo esse tempo, tendo todas essas dificuldades de locomoção mesmo, dificuldade para viver. Imagina uma casa pequena, essa senhora aí contando um pouco da realidade dela, que realmente é muito triste, muito preocupante, até porque o número é muito alto. Vocês viram aí que cinco em cada cinco pessoas, né? Como é que é o dado aí que a gente trouxe agora? É um número muito alto, preocupante, e 20% dos brasileiros têm essa obesidade que é severa, ou seja, que precisa, que necessita dessa cirurgia bariátrica. E o segredo, como a gente viu aí, é cuidar mais da saúde, evitar chegar nesse ponto. Antes de chegar nesse ponto de ter que fazer a cirurgia bariátrica, ter no SUS, ter no nosso sistema público de saúde, condições, tratamentos com nutricionistas e outros tratamentos que evitem para que essas pessoas cheguem até esse ponto em que precisa de uma cirurgia bariátrica, porque aí sim a situação fica ainda pior para essas pessoas.